Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E eu falei que eu estou fazendo swing trade, que eu estou achando legal e tudo mais Que é uma coisa que eu estou gostando Então muita gente perguntou, ah, fala uma ação boa, fala um ativo bom Quanto que é melhor, como é que você faz, como é que você opera Então eu vou dar umas dicas aqui de quem está iniciando São algumas ações que eu já estou seguindo Ações que eu já comprei, que eu já vendi, que eu já fiz swing nelas Lembrando que eu não sou economista, isso não é uma recomendação de compra nem de venda É o jeito que eu faço e que eu estou operando Então fiz uma lista aqui com seis empresinhas Que dá para vocês já colocarem no radar de vocês Começarem a acompanhar, ver quando cair, que tiver um bom momento de entrada Ver quando subir, quando tiver um momento bom de venda E estar fazendo o primeiro swing de vocês Todas essas empresas aqui também pagam dividendos Então também serve para aquele cara que quer fazer um position trader, às vezes De ir lá comprar ação e receber o dividendo e tudo mais E rodar na carteira Então essas ações funcionam para as duas coisas Tanto para quem quer fazer um swing trade Como para quem quer virar um position trader Então, vamos lá Primeira ação que eu vou falar para vocês, eu já falei em outro vídeo SAPR4, Sanepar A Sanepar hoje está com um preço de R$3,70 Ela está com um yield de 6,39% Nos últimos 12 meses ela pagou R$0,23 de dividendo Ela teve um preço mínimo de R$3,40 nos últimos 12 meses E teve um preço máximo de R$4,40 nos últimos 12 meses O que eu acho, dá para entrar em Sanepar em R$3,50 e pouco R$3,60 para sair a R$3,80 R$3,90, talvez a R$4 Então, essa é a minha recomendação Não é a minha recomendação, desculpa Essa é a minha opinião sobre Sanepar Próxima empresa, uma empresa que é queridinha de muita gente KLBN4, Klabin Eu acho que ela está um pouquinho cara hoje Eu não compraria ela, eu já cheguei a comprar ela a R$3,80 E ela caiu mais, chegou a R$3,60 e pouco Mas na verdade vamos falar mais sobre ela Hoje ela está, KLBN4, está R$4,55 Ela tem um yield de 6,49 nos últimos 12 meses Ela pagou R$0,23 de dividendos Ela teve um preço mínimo de R$3,50 E um máximo de R$4,82 Ela anunciou dividendos agora Para quem estava com a Datacom no final do mês Eu vendi antes e fiz o meu trade Mas o meu trade foi maior que o dividendo Então, para mim foi muito bom Então, R$4,55 na minha opinião Se você quiser entrar para rodar o papel Ótimo Mas se você quiser entrar para fazer um swing trade Eu acho que ela está um pouquinho cara Eu entrei nela R$3,80 e ela caiu mais Então, talvez um primeiro lote a R$3,80 Um pouquinho mais a R$3,70 Um pouquinho mais a R$3,60 E você vem fazendo aquela pirâmide ao contrário E vem baixando o seu preço médio Quando ela dá uma pancada para cima Você vende tudo de uma vez Então, essa é uma opinião minha Outra ação legal Use Minas Use-me 5 O SMI 5 Ela está hoje a R$7,74 Eu saí dela a R$7,71 esses dias Já saí dela a R$8,10 Então, é uma ação legal Mas, para entrar nela R$7,00 mais que isso Eu não entro R$7,00, R$7,20, R$7,10 Por aí Mais que isso, com certeza não Talvez comece ali R$7,20 Um pouquinho R$7,10 E um pouquinho se ela chegar a bater em R$7,00 Quando subir, você vende tudo Ela está com um yield legal De 10,62% Ela pagou R$0,82 nos últimos 12 meses Ela teve um preço mínimo de R$7,00 Então, eu comprei ela R$7,10, R$7,20 Eu comprei bem perto do mínimo E olha que incrível Ela teve um preço máximo de R$16,8 Cara, imagine você consegue fazer um trade desses Comprar uma ação a R$7,00 e pouco E sair a R$16,00 Meu Deus, isso é maravilhoso É melhor que jogar no bicho E você acertar o bicho Não sei jogar no bicho também Não, é uma recomendação apostas também Outra ação que eu gosto bastante Ela vai para cima, vai para baixo Vai para a direita, vai para a esquerda É teste para cardíaco É Sula 4, é Sula América Ela está a R$8,13 hoje Para mim, R$8,13 já está na hora de sair dela Ela tem um dividendo Um yield ridículo De 0,92% Não dá nem 1% Nos últimos 12 meses Ela pagou R$0,07 de dividendos O preço mínimo dela nos últimos 12 meses Foi R$6,33 E o preço máximo foi R$11,94 Então olha só como uma ação que foi lá embaixo Subiu também, que oscila bastante de valor Para mim, Sula América O preço dela é R$7,00 R$6,90 R$6,80 Para sair a 8 pila R$8,10 Por aí Então, para mim, é esse o trade em Sula América BMGB IV É uma ação que eu estou acompanhando Eu ainda não comprei É uma ação baratíssima Custa R$2,50 a ação Eu acho que um preço legal para entrar nela É R$2,40 R$2,35 Estou esperando ela dar uma baixada Provavelmente eu entre se ela baixar Ela tem um yield maravilhoso Que foi de 22,23% Cara, isso aqui é incrível Ela pagou nos últimos 12 meses R$0,55 Ela teve um preço mínimo de R$2,21 E um preço máximo de R$3,11 Então, talvez você entrar aí a R$2,30 R$2,40 Para sair a R$2,90 R$3,00 É uma ação muito baratinha Então você consegue Com o dinheiro que você compra, por exemplo Um lote de Sula América Que seria R$700 Você compra Dois lotes Quase três De BMGB4 Que custa R$2,30 R$2,40 Então vai dar R$2,30 Vai dar R$6,90 Você comprar três lotes a R$2,30 Então é basicamente isso A última ação que eu tenho aqui na minha lista É outra ação que eu gosto CPLE6 Ela está hoje a R$7,86 Ela tem um yield de 7,96% Nos últimos 12 meses Ela pagou R$0,62 De rendimento, de dividendos Ela teve um preço mínimo de R$5,54 E um máximo de R$8,6 Na minha opinião Copel é R$6,80 R$6,70 Alguma coisa do tipo Para sair a R$7,20 R$7,40 Talvez um R$7,80 Se você... R$7,86 para mim está caro Eu já estaria saindo dessa posição A esse valor Beleza? Então Essas são as minhas dicas Para você que está começando aí O legal é que tipo O Sanepar custa R$3,70 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 Você compra um lote A Klabin R$4,55 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 Você compra um lote E você começa a operar Como gente grande Comprando um lote de ações Parando de comprar no fracionado Você compra um lote de R$100 Você vai ter um preço melhor Você vai ter uma liquidez maior Vai ser tudo diferente A sua vida vai ser outra Eu estava no fracionado Operando com um pouquinho E é outro esquema É outra bolsa de valores É outra dinâmica As coisas funcionam de outro jeito Você liquida rápido Você compra rápido Você vende rápido É muito diferente Do mercado fracionado Então Essas são as minhas As minhas ações Que eu estou seguindo E que eu estou fazendo Trade nelas Só a cereja do bolo A Klabin está pagando Dividendo a cada 3 meses A Usiminas está pagando Dividendos a cada 3 meses O BMG está pagando A cada 1 ano Copel também Numa média A cada 3 meses A Sanepar Diz que vai pagar Não paga Enrola 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 Eu estou para receber Dividendos a Sanepar Há muito tempo Já vendi Já comprei Já vendi Já comprei E o dividendo ainda não caiu E o Sul América O dividendo é tão pouco Que nem vale a pena Contar com você Beleza? Então Esse foi o meu vídeo Para vocês Espero que vocês tenham gostado Essa dinâmica Que eu estou tendo agora Eu deixei de ser Um position trader Eu deixei de ser um holder Para virar um swing trader Me trouxe um resultado Muito legal mês passado Esse mês Eu estou comprando Algumas coisas Se der certo Meus swings Eu vou gravar o vídeo Para vocês aqui Se der errado Eu também vou gravar o vídeo Vou falar que eu me ferrei Então Mas só tem prejuízo Quem vende Enquanto eu não vender Eu não vou estar no prejuízo Beleza? Então É isso aí Está gostando dos vídeos Está gostando do canal Deixe seu like Deixe seu comentário Eu criei um Instagram Que eu estou postando memes Sobre o mercado financeiro Sobre várias coisas O link está aí na descrição Tem o nosso grupo de WhatsApp Que a gente fala sobre investimento Lá todo dia Link ali na descrição também Valeu? Tchau, tchau Tchau